Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o trabalho que eu fiz com essa madeira aqui, ó. Essa madeira é um estrado de cama. Estrado de cama bem velhinho, que já não servia mais pra nada, né? Ia jogar fora. Aí eu cortei, serrei e fiz esse porta-pranta. Lixei e invernizei. Tá invernizado também, né? Pra não pegar bichinho, né? E esse porta-pranta de madeira é de um estrado de cama velho, que já não prestava mais, ia jogar fora. Aí eu aproveitei, porque tem que aproveitar, né? Colocar as prantinhas. E esse suporte que vai aqui, de garrafinha, garrafinha pet, estão com tampinha, né? Estão com tampinha. Então, pessoal, essas tampinhas são todas furadas embaixo, todas têm um furo embaixo. Porque não pode ficar com água parada, por causa da dengue, né? Você vê esse copinho, tá vendo lá, ó? O buraquinho embaixo? A gente tem que ter cuidado com a saúde, né? Por causa da dengue, não pode brincar. Então, eu fiz esse suporte. Bonitinho, né? Eu gostei. Só que tem que ter muita paciência, porque dá um pouquinho de trabalho. Mas pra quem gosta de fazer essas coisas, tem que ter um pouquinho de paciência, né? As garrafinhas, tudo com furinho. Tá com tampa, mas todas com furinho embaixo. E os vasinhos pequenininhos, né? Algumas vêm de berçário. Algumas prantinhas aqui, algumas suculentas, vêm de berçário. Essa aqui, ó, é de berçário. Essa aqui é de berçário. Tem várias, que é de berçário aqui. E aqui, pessoal, tem essa prantinha linda aqui, ó. Que eu gosto dela. Olha que lindeza ela tá. E aqui em cima, eu fiz um outro suporte com garrafa. Tem o furinho embaixo. Todas são furadas embaixo. Porque não pode ficar água parada. Temos que cuidar da saúde. Essa aqui já está sem a tampa, né? Porque já vai colocar água. E já não precisou de furinho, porque pegou a parte que tinha a tampinha. Agora, essa prantinha aqui, eu já comprei ela, sim. Essa aqui é um suporte de garrafa de água. Litro de água. Galão de água, né? Aqueles galãozinhos de água eu cortei. Já tem o buraquinho aqui da tampa, pra vazar a água, pra não ficar parada. Essa prantinha, ela deu bastante flor, agora ela tá murchando. Só que já tem uns brotinhos saindo também. Ó. Brotinho saindo. Já tem broto saindo. Que linda. Uma está indo embora, murchou. E os brotinhos da outra, tá saindo. Outro galinho. Aqui, ó. Garrafinha pet. Cubico pra baixo, furado, pra não ficar com água parada. Porque, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com esse suporte, né? De planta. Se for assim, por exemplo, o fundo da garrafa, tem que fazer o furo embaixo, pessoal. Não pode deixar a água parada. Por conta do mosquito da dengue. Que é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. E da dengue e o Chico Cunha, né? Que são parentes, né? São parentes próximos. E esses vasinhos aqui, já tem um buraquinho embaixo. Com essa prantinha aqui, que linda. Esse suporte aqui, não foi eu que fiz. Esse eu comprei feito. Esse eu já comprei feito. Só o outro que eu fiz. E o suporte de garrafa também, eu faço. Olha essa árvore, que bonitinha. Essa aqui já tá na hora de mudar de vaso já. Já tá bem grandinha já. Tem que mudá-la de vaso. Pôr no vaso maior. Esse galinho aqui caiu. Esse galinho caiu daqui, ó. Caiu desse vaso. Aí, eu plantei ele nesse vasinho aqui menorzinho. Pessoal, esse aqui, ó. Esse ferrinho aqui, é um suporte também. Um suporte que era uma fruteira que eu tinha. E acabei aproveitando esse ferrinho aqui. E essa tabuinha, essa tábua que tá aqui, com o vaso em cima, é uma tábua de carne minha que quebrou. Tabuleiro de carne. Quebrou e pra aproveitar, não fiquei com dó de jogar fora, fiz esse suporte aqui pra colocar as plantinhas. Olha que linda. Ficou. Essa plantinha aqui também já tá na hora de mudar ela. Já... O vaso já tá pequeno pra ela. Ela quer espaço. Então, pessoal, por hoje... Olha esse aqui. Eu esqueço de falar pra vocês, pessoal. Se inscreva no meu canal, deixa um joinha. Eu agradeço. E agradeço a todos também que estão chegando, viu? Sou muito grata por vocês. Que Deus abençoe a todos, viu? Até o próximo vídeo. Tchau! Bye, bye! Opa, tremeu aqui. Bye, bye! Tchau! Tchau!